Eu queria só finalizar com um pequeno detalhe. Um determinado dia eu estava dando uma palestra e um homem branco chegou para mim e perguntou «Veja, você não acha que toda essa coisa de luta pela igualdade, pela valorização do negro, é uma coisa que atrai ainda mais resistência?» E eu, na hora, não pude responder, porque eu tinha acabado minha palestra, era hora do lanche, voltamos para outra palestra, não deu tempo. E agora eu queria responder a ele e a todos que acham que quanto mais se luta, não se fazendo de vítima, mas indo à luta em busca dos seus direitos, não é se fazer de vítima, é procurar saber aonde temos informação e onde estão nossos direitos. Ela funciona, eu ia dizer para ele, como se fosse a educação do seu filho. É difícil você, por exemplo, educar, dizer «Arruma o seu quarto, arruma o seu brinquedinho, faça isso, faça aquilo» e você vai ter que falar 10 mil vezes com ele para que ele entenda que precisa arrumar um brinquedinho, uma roupinha, ir para a escola, estudar, fazer o dever de casa. Tudo isso faz parte da educação. Você vai ter que falar mil vezes e você vai ter a resistência dele, porque é lógico que é melhor estar brincando do que estar arrumando o quarto, do que estar fazendo o dever de casa. É lógico que você vai ter resistência até que ele cresça e entenda. Olha, foi bom, como a gente falou aqui, minha mãe ser exigente, ser rígida, e hoje olha o resultado. Então, enquanto a sociedade, seja a brasileira ou a mundial, não entender que a melanina acentuada, como diz lá no filme, medida provisória, ou a pele preta não faz diferença alguma que nós não temos o mesmo direito, enquanto a sociedade não crescer, não sair da infância e não entender isso, nós vamos resistir. Muito obrigado. Não é apenas isso. A luta não vai parar. É tudo isso. Vera, muito, muito obrigado. Para encerrar com descontração. É a luz. Vera, fala de novo. Falhou para a gente. Falhou para a gente o seu áudio. Agora no final. Eu estava dizendo que eu agradeço imensamente ter essa oportunidade, porque dificilmente a gente tem a oportunidade de ter um órgão como o SEBRAE, SEBRAE Previdência, quer dizer, um órgão nacional que tenha interesse efetivamente em saber, em conhecer, em detalhar como e o que fazer para que se melhore, se consiga, porque tem muita gente que sequer tem uma aposentadoria que gerar uma previdência privada. É muito importante essa oportunidade de explicar isso, de falar, porque nós precisamos desses espaços. Nós precisamos mostrar que as políticas públicas não chegam até nós. E que é preciso muita luta. Nós estamos dispostos a lutar, sim. Não somos vítimas, não. Nós vamos lutar. Querendo ou não, vamos lutar. Mas as barreiras seriam bem menores se houvesse uma compreensão, um entendimento, um interesse efetivo para as nossas necessidades. Não somos vítimas, não.